Tocando com a ideia da rapaziada, que é o Vitor Salmo, né, Vitora? Sempre! Então é só mostrar mais uma vez aqui, ó, que o Alexandre vai estar tocando amanhã. Ao vivo e a cor. Alexandre não, o Vida Gordão. Ao vivo e a cor. Então, quem tiver na área lá em Carapicuíba, é só chegar aonde? Rua Campo Eri, Jardim Tonato. A partir das 13 horas o evento já tá rolando. E aí, curtam lá até esperar o som do nosso Vida Gordão. Muito bom o som. E apesar que não vai estar só o Vida Gordão lá, né? Tem uma rapaziadinha lá também, mas o Vida Gordão vai estar chegando lá pelas 5 horas, 6 horas, né, meu? A hora que a massa já tá tudo firmão, fortão, o Vida já chega pra dar mais aquela firmada, né? Daquela liga. O Gordão é outra parte de sucesso, então. Esse CD aqui é o que tá vendendo no ar e o próximo CD tá mais ou menos... Vai estar emplacado quando? Pra janeirão, vai estar chegando pra galera. Se Deus quiser, finalzinho de fevereiro pra março, o Vida Gordão todo dia na mesma picadilha, vai vir com 22 faixas. Que demais! Vai ter participação de mais MCs aí. Legal! E o produtor do Oc, que vai... E o super produtor e MC do Oc, lado a lado, representando aí, fazendo um som junto com o Vida Gordão. Muito bom! Tamo junto! Legal! E então, já se programando pra fazer um clipe, como que tá essa pegada, o próximo CD? Como que tá? É, a gente tá planejando, né? As coisas aí, tá esperando acontecer do jeito que tem que acontecer, né? Tá! Eu acho que se tiver que ser, vai ser, né? Entendi, amigo. Então, tamo planejando certinho, né? Legal! E Gordão, outra parada de sucesso, vocês estão com patrocínio, você tá com o patrocinador agora, tá cantando com umas roupas, como que tá atualmente você, amigo? Se eu falasse, vai dar risada. O patrocínio da gente tá sendo o bolso da agência. Caramba! Tá na correria, tá na correria mesmo. Tamo sem patrocínio... É, conforme o bolso, né? Conforme o bolso anda, a gente anda, né? Bom, então é o seguinte, vou dar um contato pra rapazes, olha aqui, atenção, empresários que nos assistem, né? Que tá sempre ligado no movimento, grandes marcas que aí nos apoiam e tá sempre junto, mil graus. Tamo aqui com um grande mestre aí, meu gogó de ouro, né? Um manda muitíssimo bem. Grande Vida Gordão em The House, tá aí na área do seu trabalho, quiser apoiar, fazer um trabalho, entre em contato com o mestre no telefone 011... 9208-4408. Repita! 9208-4408. Pô, velho, dá uma força, ajuda a irmandade aí, que, meu, tem muito talento lá em Carapicuíba. Fala aí, MC Dog, precisando de uma força pra rapaziada. Carapicuíba... É tudo meio difícil, né, meu? O rap, assim, é difícil andar, porque o patrocínio é difícil, então tudo gira por nós mesmos. É um irmão ajudando o outro, eu que faço a produção pra um grupo, um grupo que cede o estúdio pro outro, e a gente vai fazendo girar dessa forma. E mesmo assim, a gente tem pessoas de expressão lá, tem o DBS, com um grupo muito expressivo lá, tem o DJ Sia, tem o Negro Rico, então, Carapicuíba, no mapa do rap, do hip-hop, o nosso logo tá estampado, que tem bastante gente de expressão, e tem nós também, que tá correndo atrás do... de fazer... o faz-me-ri, né, atrás do faz-me-ri. Por gentileza, MCDoc. 11-9102-7250. Legal. Você tem... 9102-7250. Repita novamente. 9102-7250. Ok, man. Você tem um site, contato, um e-mail, pra ela quiser tocar uma ideia com você, que tem muitos internacionais aqui na área, de repente, pô, eu quero tocar uma ideia, envia um e-mail, tem muitas perguntas aqui pra vocês, quero redirecionar no seu e-mail, ou tem Orkut também. Tem Orkut, guardião, você tá montando Orkut? Como que tá a sua comunidade? Pô, ganhou a parada, né, man? O Gordão tá terrível. Eu tô numa situação, cara, que é que nem aquele dia que nós tava ali na... Tô perdi a ideia. Só tá só esperando a oportunidade pra mostrar como o Gordão vai vir com o pacotão da pesada, DVD, calma, DVD, clipe, e também o site Aguarda as Novidades, né? Esse final de ano vai chegar com força total, meu, vida gordão, é mil graus, mesmo, a parada do som é sem palavras. Hã? Vamos aguardar segundo as ordens? Demorou. Boa, né? Aquele é o E Total, esse é o nosso Black TV, sempre trazendo informação e diversão. Hoje, recebemos convidados ilustríssimos, sem palavras, Leandro Alexandre, vida gordão, rapper da pesada, mandando som novo, muitíssimo bem, com o seu produtor, MC Dog, que é da pesada também, Carapico Iba, revendo novos talentos. Agradeção aos amigos e internautas na área aí, aquele é o E Total, nessa primeira bateria de perguntas, doutor, né? É isso aí, galera participando geral, agradecendo aí a presença de vocês, curtindo o som de vocês, um som muito legal, muito legal mesmo, vida gordão. Prazer tê-la com a gente. Prazer. É, tudo nosso de estar aqui com vocês. Pô, legal vocês, rapaziada. Obrigado mesmo, MC Dog, continuando essa pegada aí, irmão, que é legal, revelando novos talentos e ajudando a quem precisa de verdade. E a hora que tiver aí o... esse pacotão aí, o site... Nós estamos aguardando, estamos aguardando. DVD aí, volta aqui. Com certeza vai ser... Pra divulgar aí. Com certeza nós vem sim. Legal. E pra finalizar, o Gordão vai contar mais uma música pra finalizar assim, mesmo no bloco, mas eu quero que ele deixe um recado pra molecada, que espelha nele, que tá vendo ele aí como um bom rapper, que manda muitíssimo bem, uma pegada mesmo, muito style, uma rima mesmo, homem. Fazia tempo que eu vi essa rima, essa pegada mesmo, mil graus. A gente vai ajudar.